Eu sou o mestre do pulo e eu tenho o maior salto do planeta! É quase! Mas aqui eu vou mostrar a minha habilidade e mostrar como é que eu sou bom em saltar! Esse cara é um pobre coitado! A verdade é que eu sou péssimo! Eu tenho o pior pulo do planeta, é minúsculo! Eu vou do menor pulo de todos para o maior pulo do planeta Terra! Pulando até mesmo o planeta? Mas por enquanto eu sou apenas um noob terrível! O meu objetivo é vencer a corrida que está aqui na minha frente! Eu preciso usar as minhas habilidades de pulo! Que no caso eu não tenho nenhuma! Porque aqui no mapa existe um segredo! Aqui nessa parte tem uma árvore bloqueando o meu caminho! E eu só consigo saltar se eu alcançar 100 mil de pulo! E eu posso descobrir o que tem nessa parte! Mas por enquanto eu tenho zero! Mas eu vou mudar essa situação! Para isso eu posso treinar aqui nessa parte! E eu posso conseguir força no meu pulo! Agora dá só uma olhada! Eu vou ter um salto um pouquinho melhor! Eu tenho sete! Será que agora eu consigo pular? Tá, não é tão fácil quanto eu imaginava! Eu preciso seguir no meu treinamento! E eu estou sentindo que a força já está começando a aparecer! Eu já tenho, nossa, mais de 26, mais de 30 de salto agora! Eu acho que eu já estou bem preparado! E eu posso mudar de peso! Eu estou treinando com o peso de noob! Aqui do lado já tem o peso de pró! Do lado, o melhor ainda! E tem até o peso VIP! Que com certeza ia me ajudar muito! Mas agora eu já tenho pelo menos 80 de salto! Será que vai dar certo? Antes de eu ir lá, eu tenho um desafio para você! Você precisa clicar no gostei e se inscrever no canal! Mas olha, antes de eu fazer o primeiro salto... Tá valendo a partir de agora! Deixa o like e se inscreve! Já saltei! Comenta se conseguiu e eu... É... Eu estava indo bem! Se eu clico, eu consigo aumentar a minha velocidade e chegar até os próximos obstáculos! Mas por enquanto, eu só consigo pular caixas! Aqui na frente eu tenho que pular bicicleta, mas eu não tenho pulo suficiente! Se eu ficar clicando para ter velocidade máxima, será que eu consigo? Tá ali embaixo a minha velocidade, mas parece que não adianta! Mesmo estando em três vezes! Mas eu não preciso ficar perdendo meu tempo, não! Dando os piores saltos! Tá na hora de mostrar o verdadeiro poder! Olá, cavalheiros! Agora eu vou mostrar o que é o verdadeiro poder do pulo! Agora com essa linda beleza, eu já posso mudar a minha situação! Do lado do meu pulo, eu tenho troféus! Do lado do meu pulo, eu tenho vitórias! E com elas eu posso comprar pets para me ajudar! Como eu já tenho 100, eu posso comprar só o primeiro mesmo, porque os outros são mais caros! Eu vou comprar o ovo básico! Aqui eu posso tirar pets para me ajudar! E o que eu tirei? Um gatinho comum! Eu vou comprar outro para ter sorte! Agora vem, agora vem! Gatinho comum! Mais uma, mais uma! Tá bom! Vem o urso em comum, pelo menos! Com esses três pets equipados, a coisa vai ficar boa! O gato, ele me ajuda com 1.4 de boost e o urso 2.4! Agora quando eu treinar, dá só uma olhada para a força do Betão! Olha como que eu estou evoluindo muito rápido! É muito rápido mesmo! Agora eu já vou para 200 de salto! Aham! É... Como eu ia dizendo, agora eu tenho o verdadeiro poder do pulo! Mais de 500! Que obstáculo vai me parar? Nenhum! Até mesmo essa árvore eu posso saltar! É... Calma um pouquinho! Agora tá na hora de testar minha habilidade! Eu tô correndo, eu tenho mais de 500 de pulo! Já consigo pular as bikes! Já pulo esses obstáculos! Agora tem lata de lixo! Eu tô chegando! Eu vou chegar até o final! Eu tô indo até o final da corrida! Tem carro agora! Eu não sei se vai dar certo! Eu perdi no carro! Pra pular o carro, eu preciso de mil de salto! Mas isso já não vai ser um problema pra mim! Porque agora com 300 troféus, a coisa vai ficar mais fácil! Mas eu também não posso me esquecer! Aqui tem uma área de presentes! E aqui eu já ganhei uma poção que vai me dar duas vezes vitórias! E um pet especial! Um urso robótico! Que ajuda com seis vezes! Agora no treinamento a coisa fica séria! Eu ganho muito! E não só isso! Como eu também vou comprar agora um novo tênis! Esse que eu tô usando é bom! Mas eu preciso de um melhor! Aqui tem um de 250 vitórias! Ou eu posso comprar um de mil! É... Só que eu não tenho dinheiro! O que eu vou fazer mesmo é comprar esse de 250! E agora eu vou ter muito mais velocidade! O tênis vai me ajudar demais! E por que não comprar um pet de verdade? Um pet de Robux! É o que eu vou fazer agora! Eu tirei um épico! Mas... Pera aí! O épico é o mais comum daqui! Eu vou comprar outro! Agora eu tirei um pet! É épico de novo! Mas a sorte não tá do meu lado mesmo, hein? Agora eu vou equipar todos os melhores! O épico pelo menos me ajuda com 20 vezes! E agora no meu treinamento olha quanto eu ganho! 47! Eu já vou poder treinar numa área melhor! Não nessa área de noob! Agora sim! Eu tô treinando na área que precisava de mil de forças! Olha a diferença no peso, rapaz! E aqui eu não vou ficar de brincadeira, não! Vou treinar muito! Você achou mesmo que eu ia ficar parado? Agora eu tenho mais de 25 mil! Vamos pra essa corrida! E eu já tenho um tênis bom, de verdade! Agora eu quero ver! Vamos clicar pra ficar veloz! Agora, esses obstáculos não são mais um problema pra mim! Só é bom passar por aqui pra ganhar vitórias! O carro! Era o carro que era meu obstáculo! E agora? Não mais! Eu vou chegar no fim dessa corrida! Pera aí! Agora tem caminhão! Passei de boa! O caminhão que eu achei que seria um problema... Foi de boa! Não, não, não! Tem um carro em cima de outro carro? Será que eu consigo? Fácil, fácil! Eu vou ter o maior pulo do planeta! Nada vai me impedir! Essa corrida aqui já está ganha! Pera aí! Caminhão em cima de caminhão! O que que tá acontecendo? Eu ainda consigo! Agora o que que vai acontecer? Só pode ter algo pior ainda! Não é possível! O que que me aguarda? Pulei o caminhão! Eu acho que nada! Eu acho que aqui vai ser o final! Eu ganhei a corrida! Como eu ganhei, eu recebi muitos troféus! Agora, eu já tô perto de conseguir desbloquear a nova área! Com esses troféus, eu já vou aproveitar e comprar um novo tênis especial! Eu queria comprar esse de 10 mil! E é isso que eu pretendo fazer! Mas primeiro, deixa eu voltar pra corrida pra conseguir então as vitórias! E além de ganhar agora minhas vitórias, eu vou aproveitar pra ganhar o dobro de pulo! Comprando esse item, quando eu treinar, eu vou ganhar o dobro! Vai ser muito bom porque eu vou pegar aquele peso terrível! E vou conseguir o dobro! Agora sim, eu já tenho as vitórias! E eu vou comprar aquele tênis especial de 10 mil! Tá comprado! Mas por que ficar perdendo tempo com o tênis, se agora eu posso treinar na área mais apelona do mapa? Olha quanto que eu ganho! Porque eu tô com o dobro do salto e sem falar que eu tô treinando na melhor área! 14 mil! Eu já... Eu já passei de 100 mil! Agora eu posso pular a árvore e descobrir o segredo! Mas antes, eu preciso de 500 mil de força! Vai! É isso que eu preciso! Olá! Verdadeiros cavaleiros! Agora eu alcancei a beleza total e a força para passar por essa árvore! Isso aqui não é mais problema pra mim não! Passei! E agora eu tô do outro lado, mas eu vou voltar! Eu não sei se eu tô preparado! Tô sem! Eu vou lá! O que é que tem aqui? Tem uma nova área de treinamento! E peraí! Tem um novo obstáculo! Agora é uma lata de lixo! Mas peraí! Eu tô perto do final! Se eu passar por essa lata de lixo e passar por aquela pedra, eu vou conseguir descobrir o segredo desse mapa! Então pra que perder tempo? Eu já vou treinar na área de 100 mil! E olha! Agora eu já tenho mais de um milhão e meio de salto! Com esse rosto lindo e esse corpo não teria como ser diferente! Eu consigo! É muita força! Eu já posso treinar até na segunda área! A área de 2 milhões! Mas será que eu sou bom nessa corrida? Eu quero descobrir! Eu já vou sair correndo com os meus pets! E aqui eu quero ver! Uou! Aqui eu tenho que pular cortador de grama! Por enquanto tá de boa! Nossa! Eu ganho... 100 mil! 100 mil de vitórias! Isso aqui tá ótimo! Nossa! Agora mais 100 mil! Eu tô ganhando muita vitória! Isso tá ótimo! É só pular por cá... Agora a casa! Pular uma casa! Isso vai ser mais difícil do que eu pensava, mas pra mim que tenho todas essas vitórias não vai ser não! Comprando um pet dessa área, eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes! O pet aqui custa 300 mil! Mas olha só se eu já não consegui dois ótimos! Eu vou equipar aqui porque eles devem ser bons! O quê? O pet daqui é pior do que os pets que eu tenho! É porque o melhor pet dessa área ajuda com 5.5! E o pior que eu tenho ajuda com 6.0! Os melhores ajudam com 20! E então o pet ainda não está preparado! O pet dessa área não pode nem entrar pro meu time! Que é o time dos campeões! Pra você ver! Eu ganho mais de 140 mil a cada treino aqui! Eu tô bem demais pros pets dessa área! Eu vou juntar agora 15 milhões pra partir pro próximo treinamento! Que aqui tá fraco pra mim! Olha como foi fácil! Já cheguei em 15 milhões e agora eu posso ir pra área dos prós! A área dos verdadeiros mestres! E aqui eu ganho 350 mil no treinamento! Agora vamos pra essa corrida, né? Mais de 20 milhões! Eu duvido que eu perca nessa corrida, rapaz! Eu sou o mestre do pulo! Eu tenho o maior pulo do planeta! Nem carro pode me parar! Mas será que a casa pode? Chegou a hora de descobrir! Tem uma casa aqui na minha frente! Eu pulei! Eu pulei uma casa! Você tem noção do tamanho de uma casa? Pular uma casa na vida real, você chegar e pular... Isso aí é coisa de maluco! Mas peraí! Agora eu vou pular uma mansão! Eu não sei se eu tô preparado! Será que vai dar? Comenta agora! Eu pulei! Será que eu consigo pular essa também? Não é possível! Pulei mais uma! E ali tem mais casas! Pulei mais uma! E aquela será que já é a casa final? O obstáculo final? Ou será que tem algo pior do que uma mansão? É... Tem algo pior! Uma casa em cima da outra! Mas eu tô passando disso aqui com facilidade! E agora que eu vi que eu tenho mais de 8 milhões de vitórias! Mais de 9! Isso é inacreditável! Eu tô bem demais! Olha pra isso! Eu ganho muitas vitórias quando eu pulo a casa! Eu tô ganhando 1 milhão de vitórias a cada casa! Agora tem uma mansão em cima da outra! E eu passei de boa! É! Os obstáculos aqui não foram um desafio! Mas eu quero saber o que vai ter aqui! Eu preciso de 35 milhões de força! A minha força do pulo tá em 21! Não tá muito longe não! E agora aproveitando que eu tenho mais de 19 milhões de vitórias! Vamos comprar o pet mais caro dessa área, né? Eu vou comprar vários pra não perder tempo aqui não! Agora eu tô comprando 3 de uma vez! Já comprei muito pet! E agora com eles eu posso equipar os melhores! Parece que só um mesmo entrou pro time! É um de 9.3! Mas peraí! Eu posso usar essa máquina pra deixar esses pets melhores! Fazendo uma fusão deles eu consigo um pet melhor! Acabei de fazer a fusão e agora de 9 ele vai pra 14! Então agora sim ele tá bom no time! E eu posso fazer a fusão de pets também ruins como a vaca aqui! Vai que ela me ajuda! A fusão dela me ajuda com 12! Ela não pode entrar no time mas agora vai poder! Porque agora eu posso ter 5 pets! Agora o meu time tá completo! E vamos pro treinamento pra conseguir, né? O salto necessário pra próxima área! Era 35 milhões o problema? Acabou! Agora vamos saltar pra próxima área! Passei! E aqui do lado já tem a área final! Eu só preciso completar essa zona! Mas aqui não vai ser difícil não! Olha o pet mais barato é 30 milhões! E o mais caro é 150! Aqui as coisas parecem ficar sérias de verdade! Vamos primeiro começar treinando aqui! Porque pra ir pra essa corrida e conseguir o maior salto! Eu preciso treinar de verdade! Eu nem sei o que eu vou encontrar aqui! Qual obstáculo que vai ter! Parece que o primeiro é árvore! Eu já vou ter que pular uma árvore imensa! Então não vamos perder tempo não! Eu já consegui 100 milhões agora de força! Já vou treinar na próxima área! E eu já quero chegar perto do 1 bilhão que é necessário! Quando eu treino aqui eu ganho mais de 2 milhões e meio de força do pulo! Com toda essa força de pulo! Eu acho que eu já tô preparado pros obstáculos! Meu, eu já tô indo pra 300 mil! Será que não consigo passar essa área com 300 mil? E sem falar que eu vou comprar um novo tênis! Chega de ficar correndo lerdo, rapaz! Eu vou comprar um tênis de respeito! Pelo menos um tênis de 100 mil aqui de velocidade pra melhorar um pouquinho! Tô muito lento! Vamos correr aqui! E agora... Olha só! Eu tô tendo que pular árvores mesmo! Mas não vai ser um problema não! Com 300 mil de pulo... Pera aí! Agora eu vou ter que começar a pular montanhas? Isso não tava combinado! Mas pelo menos as montanhas estão de boa! Por enquanto tá tudo de boa! Eu quero ver o que vai ser o próximo obstáculo! Eu tô com medo! Meu Deus! Eu vou ter que pular agora! Meu monte! Vai! É uma montanha de gelo! É uma montanha de gelo imensa! Mas eu acho que essas aqui ainda são as mais tranquilas! Talvez tenha uma pior! Pelo menos a minha velocidade tá fazendo eu chegar mais longe! Tá ficando cada vez pior isso aqui! Pelo menos as vitórias estão valendo a pena! Eu tô ganhando muitas vitórias aqui nessa parte! Agora tem uma montanha ainda! Agora! Essa foi a montanha mais alta! Eu perdi pra ela! Era o Monte Everest? Será? Provavelmente a montanha mais alta do planeta! Eu acho que era isso! Por isso que eu não consegui pular! Porque eu já sou o melhor do salto aqui, rapaz! Eu sou bom! Eu sou um noob! Mas eu tô muito bem! Olha pra isso! Eu tô ganhando muita força do pulo! Mas agora tá na hora de comprar um pet! Eu vou comprar um pet dessa área! O mais caro! Pra ver o que que eu tiro! É... Não foi muito bom não! Pelo menos eu posso comprar mais! Eu vou comprar mais um! Vai que agora eu tenho sorte! Vai! Agora eu tenho que ter sorte! É! Eu não tenho vitórias suficientes! Pelo menos eu posso comprar um aqui! Mais barato! Vamos ver o que que eu tiro! É! Tirei um épico! Já é algo melhor! Os dois pets que eu tirei não entram pro meu time! Dá pra acreditar! Eles são bons, mas não dá pra entrar! Mas eu vou aumentar o espaço pra eles! Agora eu posso equipar sete pets! Eles entraram pro meu time agora! Vamos pro treinamento! Que agora eu ganho mais de três milhões! Agora eu já estou perto de chegar em um bilhão de força! Pra treinar com o peso mais OP de todos! Mas antes eu também preciso melhorar a minha velocidade! Eu tô correndo com esse tênis que é bom! Mas agora tá na hora de comprar um dos melhores! Esse que custa cem milhões! Eu vou comprar porque com ele eu vou ganhar muita velocidade! O último custa um bilhão de vitórias! Mas logo eu consigo! E aqui tem até tênis de Robux! Só que agora eu já consegui um bilhão! E eu posso treinar na área mais OP! Aqui eu ganho oito milhões a cada treinamento! E a área mais OP de todas! Agora eu acho que com mais de um bilhão eu tô preparado pra corrida, né? Eu acho que no mínimo eu tô preparado! Agora bora correr sem parar! Eu duvido que o Monte Everest vai me parar! Está até difícil! Mas o meu maior objetivo é a montanha final! É o Monte Everest! E eu finalmente tô me aproximando! A maior de todas! Olha até onde eu já tô pulando! É muito alto! Meu Deus! Eu... Eu não acredito! Não foi o suficiente! Eu vou ter que treinar com peso VIP! Não foi o suficiente ainda toda essa força de pulo! Agora com peso VIP eu ganho 10 milhões! E eu vou comprar também o tênis VIP! O tênis flamejante OP que me dá mil de velocidade! Eu acho que não vai dar nem pra ver essa corrida de tão rápido que vai estar! E agora eu já passo de 2 bilhões e vamos equipar o tênis do fogo, né? Agora eu quero ver se eu não vou conseguir passar esse Monte Everest! E deixa eu aproveitar também e comprar logo os melhores pets aqui dessa área! Já melhorei os pets que eu tenho equipados e agora é só treinar! Eu vou juntar 3 bilhões de força de pulo! Agora eu já tenho 4 bilhões! Vamos ver se esse Monte Everest vai me parar! Pode esquecer! Olha a velocidade que eu passo os obstáculos! O Monte Everest tá chegando! Peraí, eu vou ter que equipar um tênis pior! Só pra ver... Ih, rapaz, eu dei pra ver! O Monte Everest não vai durar não! Cadê ele? Eu... Passei ou perdi? Eu não entendi agora! Eu não sei se eu realmente passei ou não! Porque foi muito rápido! Eu sei que eu vou deixar de novo equipado o melhor tênis! E agora eu vou usar a arma secreta! O melhor pet de todos! Um pet que ajuda com 170 vezes! Quando eu treinar agora, não vai ser brincadeira o que eu vou ganhar não! Eu vou ganhar mais de 50 milhões! Nada pode me parar agora! E eu comprei mais um desse pet pra equipar, pra garantir que não vai ter erro! Eu tenho 2 pets que me ajudam com 170! Tô ganhando 80 milhões e agora eu vou juntar 10! Pra mostrar que aqui é o melhor do salto mesmo! Agora acabou! Mais de 10 bilhões! Impossível eu perder! É impossível eu perder! Eu vou chegar até o final e vou passar esse Monte Everest com facilidade! Agora não dá nem pra ter noção! O negócio eu passo muito rápido! Eu ganhei! Eu ganhei! E agora eu posso ir pra próxima área também! A área final! Aqui o treinamento é sério! O primeiro é 3 bilhões! Mas eu já posso ir pra segunda parte! O treinamento agora que eu posso ir é 10 bilhões! Eu já tô treinando com o melhor peso! E aqui ó! A cada clique que eu dou eu ganho 400 milhões! Então, pra chegar no último aqui é fácil, fácil! E se eu treinar com peso VIP, eu ganho mais de 1 bilhão! Mais de 1 bilhão! Olha como é que foi fácil chegar em 100 bilhões! Fácil, fácil! Treinando aqui ó! Pior que eu nem recebo o melhor! Eu ganho só 1 bilhão! Aqui eu ganho 1 bilhão e 500 milhões! Tá ótimo demais! Agora, será que tem algo que vai tentar me parar? Eu duvido! Vamos pra corrida! Descobri o que vai me parar! Tem prédio! Não dá! Tem tudo! Pode ter a maior coisa do planeta! Eu já pulo! O planeta Terra inteiro! Olha o tamanho dos prédios! Eu... Eu terminei! Eu não sei! Eu preciso verificar isso! Isso está demais! Eu comprei agora até o tênis de 1 bilhão pra poder ver o que eu tô pulando! Que eu tô muito forte! Eu não perdi tempo! E agora vou pra 500 milhões de força de pulo! Com toda essa força, nada vai me parar! Nada! E eu agora tô com um tênis melhor! Um tênis que dá pra ver o que eu tô saltando! Eu não vou ser tão rápido porque eu preciso ver! O melhor mesmo é aquele OP, mas não dá nem pra ver! Eu passo tão rápido que eu nem vejo que eu tô pulando! E agora eu tô pulando já o planeta Terra! Esses prédios não são nada pra mim! Pode ter o maior prédio de todos que eu salto sem dó! Agora já tá aparecendo esse maiorzinho, mas ele não é nada pra mim! Eu passo com a maior tranquilidade pra esse prédio! Pode ter um mais alto que esse! Esse aí, ó! Não adianta não, rapaz! Eu passo de boa! Eu já vou chegar no final! Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginava! Olha esse prédio! Ele deve ser o maior de todos! Não adianta! É o maior prédio do mundo esse aqui! E não adianta! É realmente o maior prédio do mundo! E não dá! Não dá! Eu ganhei! O Lula Molusco é o melhor de todos!